Vou vim todos os dias. Todos os dias, bicho é coisa braba, rampa. Pra amizade continuar no cirilo perigoso, a gente vai se pegar. Você sabe qual foi a primeira banda que participou do Precaju? Papo anjo da porra, rampa. Você nunca se vestiu de mulher? Não, não. Esse ano vai ser a primeira vez. Depende. Fala, meus coisados. Estamos aqui no Camarote Azul pra resenha de hoje. Você sabe quando começou o Precaju aqui em Aracaju? Porque não tem outro lugar Precaju, só em Aracaju. Sabia, não? Vamos ver se os coisados daqui que estão passando por aqui sabem quando começou, quando terminou pela primeira vez e porque está começando de novo. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o valeu demais aqui se você gostou muito do nosso conteúdo, dá o valeu demais que você contribui muito pro nosso canal. Vem curtir a praia com a família, uma comendo água, a outra comendo um energético, tá certo. Vem cá, hoje o nosso tema aqui é sobre Precaju. Precaju. Vocês são de Aracaju? No momento sim. No momento sim. Tá aqui e é de Aracaju. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia. A gente está fazendo aqui uma pesquisa pra ver se você é de Aracaju mesmo? Sou, sou de Aracaju. Menina, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Qual é o seu nome? Monique. Ô, Monique. Você é daqui de Aracaju mesmo? Não, sou de Gararu. Gararu. Nossa matéria de hoje é sobre Precaju. Até combinou, até rimou. Uhum. Você sabe o que é Precaju? Sim. Esse ano você vai vir? Vou sim. Quantos dias? Vou vir todos os dias. Todos os dias, bicho, é coisa braba, rapaz. Vai passar na televisão, vai passar na internet, vai passar em tudo que é lugar. Então, vai me seguir lá no Instagram. Então, fala aí seu Instagram, fale. Meu Instagram é arroba Yasmin, não, é arroba Yasmin, traço, M2891, nefe. Peraí, 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 vamos devagar que eu não entendi. Já vieram para o Precaju alguma vez? Já, sim, logo no começo, quando tinha o Precaju. Ah, logo no começo. Fala aí no começo, você sabe quando iniciou o Precaju aqui? Não me recordo. Arroba Yasmin, traço... Não, é arroba Yasmin, traço e bota outro M2891, nefe. Nefe? Eu estou com nele. Fica a bichiga, nefe. É o famoso que canta brega funk, moça. Conta uma música, só para mim saber quem é. Você sabe quando iniciou o Precaju? Em que ano? Não, não. Não era nem nascida. Ele tem quantos anos? Tenho 14. Não era nem, nem sonhava em nascer. Vem cá, mulher. Eu quero saber que esse famoso que canta brega funk fica aqui perto de você. É, ele cantar... Poxa lá, não vai se planar. Para a amizade continuar no sigilo perigoso, a gente vai se pegar. É isso. Ah, nefe. Vocês sabem agora, vocês sabem quem são nefe, né? Não. Aquela não era nascida? Não. Essa aqui? Olha para mim, olha para mim. Essa tem cara de velha também. É da minha idade. É sério? Sério. Deixa eu ver se era nascida, já não vim. Então não era não, não era não. Você não era nascida não, então. Vocês aqui, tem quantos anos? 31. 21? Você é velha, parece que era mais novo. E você? 16. Que papo anjo da porra, rapaz. Ai, que bicho sacana. A mãe dela sabe, cara? Sabe. Sou casado. Você é casado com ela? Se fodeu logo cedo. Rapaz, assim... 1900 e... 1900 e... Vamos ver se o pessoal sabe aqui. 90 e... Ó. 90... 98, 95, por aí. 1992. Verdade. Muito tempo. Você já era nascida? Sim, tenho 49 anos. Ah, eu não era nascido não. 1992. 1992, isso mesmo. Tá vendo aí? Fui certo e a cultura. Não é não. Mas vem cá, a gente tava falando aqui sobre Precaju. Já vieram algum ano do Precaju? Ainda não. Nunca vieram. Você é novinha, nem sei se você lembra o que é Precaju. Não lembra. Porque o último ano do Precaju foi em 2014. Então tem 8 anos. Você tinha 8 anos, ó. Cara, novinha demais. É verdade. E a primeira banda que tocou no Precaju, você sabe? Não. Mas você sabe que vai tocar esse ano? Ainda não. Não olhei. Ela vem uns 3 dias e não sabe quais atrações que ela vai ver. Vou olhar. Vou olhar o cartaz e vou vencer. Sabe o que é Precaju? Puta que pariu. Você é de onde mesmo, mãe? De Pacatuba. Pacatuba? Minha terra, cara. Eu sou de lá, viu? Sabia, não? O Precaju iniciou com a única banda. Você sabe qual foi a primeira banda que participou do Precaju? Baiana. Famosa. Baiana. Tem chicleta com banana. Chegou quase perto. O maior trio do planeta. Nasci lá, caralho. Você é povoado ou nasci ali? Sou povoado. Qual povoado? Cuiri. Cuiri. Cara, eu sei, pô. Cuiri, caralho. Pô, Cuiri você vai... Só vou ver se eu tô certo. Você vai pela... Aí se é sem que Ipirambu, tem uma ponte, nasce... E chama, se atravessa, eu sei, caramba. Começa com Asa. Ah. Asa de Águia. Asa de Águia. A primeira banda que pousou aqui no Precaju em 1992. Qual é a banda preferida sua aqui? De arrocha, de forró, de pagode... Que aqui vai ter tudo. Eu gosto de Felipe Amorim e Mário Fernandes. Felipe Amorim e Mário Fernandes. Infelizmente, nenhum dos dois vai estar no Precaju. Tá certo. Mas me diga aqui, meu cojado. Ele não sabe o que é Precaju. Mas você sabe o que é Precaju. Precaju é coisa de festa, né? É. Vai ter aqui, ela cheia de bandeira. Tô vendo. Já viu algum ano? Não, nunca vim pra cá, não. Vê se não é de Precaju. Tem quantos anos, casado? Nós... Já fazemos um mês, já. Ah, é sim. É. Então tá naquela fase boa, né? Todo dia. É. Caralho, essa é a melhor fase. Aproveita. Rapaz, nós com certeza vai comparecer, né? Vai mesmo, cara? Não é. Vai mesmo, é a flora sua? Nós vai estar aqui mesmo. Me diga uma banda aí que vai tocar aqui no Precaju. Rapaz, que eu sei, não lembro não. Neife. 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 E quem é Neife? Não é Neife? Ah, é Neife. Ah, só se for, né? Porque eu não conheço muito não, pô. Tá ligado? Eu sou de lá do interior mesmo, aí eu tô aqui no Aracaju porque eu tô trabalhando aí, entendeu? Tá trabalhando, tá trabalhando aqui. No Yaxobomania aí. Yaxobomania. Nessa aí, né? Eu vou lá daqui a pouco mesmo. Vai lá, vai lá. Eu vou dar um bloco bom pra vocês sair. Cajurana, já ouviu falar? Não. Pior ainda. Não, você vai sair nas Cajurana. É o melhor bloco aqui, masculino, de homem. Só pode entrar homem. Sim. Tá? É simples. É simples. Você vai botar uma sainha, tem que botar uma roupinha. Esse ano é marinheira, não sei qual o esse ano. É uma sainha, um topzinho, tal. Ele já fez isso. Ele já fez? Já fez. Vestiu o sutiã da minha mãe. Ele vestiu o sutiã da sua mãe? Vestiu a minha mãe e brigou com ele. E que gosto é esse, rapaz, de vestir o sutiã por quê? Mas foi no carnaval. Ah, no carnaval. Mas você gostou? Não. Os peitinhos ficam apertadinhos? Como é que foi? Adoro. Eu participei quando eram os primeiros carnavais aqui do Precaju, era Nabarão. Nabarão de Maruim, verdade. Começava lá na Praça da Bandeira, não é isso? Com certeza. Vinha até a 13. Era a 13 ou até o Rio Mar? Até o Rio Mar, mais ou menos. O percurso era longe pra caramba. Vai estar Belmarques, Harmonia. É o tchan. Belmarques é ótimo. Belmarques. Então vai vir pra ver Bel. Aham. E é o tchan, a cascajurana. Sabe o que é a cascajurana? Sim. Somos vestidos de mulher. Aham. O seu pai vai vir vestido de mulher também? Não. Rapaz, eu queria chiclete com banana. Vai estar, mas vai estar Bel. Belmarques. Belmarques. Queria também o nome dele aquele. Rafinha. Que Rafinha é o quê? Rafinha é o quê? O Big Love? Big Love. Rafinha é o Big Love. Bom, também. Eu acho que ele vai estar no camarote ajuda, não tenho certeza. Depois eu vou confirmar. Quem mais? E Massa Leite, que é o nome dele lá. Por que você riu assim? A sua mãe tá ali, né? Tá. Cadê o pai? Tá ali. Aqui. Olha o pai aqui. Ela tá dizendo que você vai vir pro Precajus, sair nas cajuranas. Isso é verdade? Não, não. Eu gosto de curtir, mas cajurana... Por quê? Não tenho nada contra, mas... Você nunca se vestiu de mulher? Não, não. Esse ano vai ser a primeira vez? Depende, né? Pode ser, né? Então, o pessoal que tá nos assistindo aqui agora, que são de outros estados, quem ainda dá tempo de vir pro Precajus, que ainda é só dia 4 de novembro. Qual o recado que você pede pro pessoal que é fora do nosso estado pra vir pra cá? Que venha participar, que vocês vão adorar o Precajus aqui. Aracajus é ótimo, pra quem não conhece, venha conhecer. Quem já conhece, venha de novo. É a bebê do Nordeste a cidade mais linda, né não? Uma das mais lindas. Então aí, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário incentivando qual o conteúdo que vocês querem que a gente faça aí pra vocês. Então, e como é que é? E venham pro Precajus. E venham pro Precajus.